Sorte, 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 sorte Sorte, sorte Adoptido Não, eu sou louco Eu tô louco Não, eu não tô louco Tô louco Estamos aqui hoje no Adopt Me E ele finalmente Atualizou Uhul Olha só isso, gente Uau Ano novo chinês Uau Tá muito bem traduzido, hein, Adopt Chinês e New Year Eu acho que era rap ali, hein Mas tudo bem Bora lá Quatro novos patches Oxbox e Gu Um Guardian Guardian Lion Explore o evento lunar e Nova casa lunar E também imóveis Uau Uau, eu quero muito ver essa casa Eu também quero Porque disseram que tava diferente Eu vi algumas imagens É, pelos posts lá do Adopt Me Essa casa tava bem diferente, legal Sim Olha, olha O meu presente Abre aí, abre aí Vamos abrir, vamos abrir Presente do ano Hoje é dia de sorte Gente E tu ganhou Oh não Oh não Ei, então vamos lá fora Bora Vamos Aqui no canto tem aquilo lá pra teleportar, né Como sempre tem É Então vamos ver se está aqui Ei, não, não, não E pra quem não sabe A gente tá fazendo login diário Há quantos dias? Trezentos e quenze dias, gente Sim Pra conseguir o ovo de diamante Sim, o grande ovo de diamante Estamos há quase um ano fazendo o login diário aí Então eu acho que isso já vale o que? O seu super likeinho E nós traremos aqui um vídeo abrindo os ovos de diamante Sim, mais de dez ovos de diamante Com certeza É Então vamos ver se chegou E quanto que ela é, né? Não sei, deve ser cara Bora É, deve ser cara Onde você está? Onde está? Aqui Lunar House Que barato Dois mil Dois mil Só isso E não é com Robux, gente Graças a Deus, Adopt me Não é com Robux Então eu vou comprar Comprei Olha Que bonita Que linda Dá pra mudar a cor Deixa eu ver Muda, muda Roxo Eu vou colocar roxo Olha Que linda Ai, que bonita Vamos entrar então Vamos lá Bora Ai, tem os móveis também, né? Vamos ver Sim Olha Olha Redondo Uau Uau Mini banquinho Mas para, para, um cafezinho Olha E a porta é redonda mesmo Olha isso Sim, é redonda Diferenciada Olha Mel Olha esses móveis Bom Olha quem tá aí Ele tá aqui de novo Meu Dessa vez ele não tá na parede nem no teto É Ele está evoluindo Ele sabe subir em mesas Comenta Oh O que que é isso aqui, Mel? O que? Olha, eu acho que é uma caixa mágica Vou sumir Vai, Detona Sumiu? Olha, dá pra ver por cima Mágica Olha, também dá pra ouvir Ai Morri Oh, pra pet Que bonitinho Olha É real É real Parece da realeza Não, é da realeza O que mais que tem? Olha Não sei Uma banheira chic com pétalas Uau Uau Olha só que chique E vê se tem algum móvel novo aí Deixa eu ver aqui em coisas Tem aqui Lunar Fortune Olha Tá tudo aqui Tudo que a gente viu, na verdade Não tem nada de novo A casa já vem com os móveis Sim Olha Isso daqui a gente não viu Ah, é só um berço Vou virar bebê Ah, ok Só um berço Oh, não Tá aí Papel de parede e piso Deve ter vindo algo novo Verdade Faz tempo que não vem Vamos vir aqui em novo Novo Oh my god Ah Uau O que? Mesmo? Isso já tá quase... Esse botão de parede? Essa estrela aí já tá desde o ano passado Não, desde o ano retrasado, Detona Agora é 2021 Não Tá desde que o Adote Me foi criado E fique ligado até o final desse vídeo Porque nós vamos abrir muitas Oxbox até conseguir todos os pets dela Oh my god Efeitos especiais Efeitos da Alice Tantantantana Pessoal, nós já compramos nossas casas lunares Uhuuu Elas estão aqui Uau Mas chegou a hora da gente comprar os novos itens Uhuuu Então vamos lá É só clicar aqui no canto como sempre Uau Uou Explore O evento lunar? É É Um stand lá né É Oxbox Novo carro e brinquedo Uau Bora Vamos lá Teleportar Eu tô até Sei lá Tá bom E Uau Tá carregando Uau Uau Guardião é Com dinheiro O ovo é quanto lá né 600 Acho que é 600 É Também acho E o guardião Ah só podia ser É com robux Sim é que ser E ainda 500 Que trapaceio Ah não Senão como é que eles vão receber um salário né gente Eles fazem coisas legais também no jogo Claro Tá então vamos começar por onde Olha aqui os brinquedos Ah aqui no cantinho tem mais olha Quero brinquedos Uma caixa Vamos começar pelos brinquedos e depois a gente abre as caixas Ah vamos lá então Olha esse pula pula Vamos comprar então Olha isso Uau Olha Eu pulo muito alto Olha Ô meu olha isso É um trono Respeitem o rei Uau Respeitem Uau A uni Brilhos do sol Princesa celeste Ah Tá sentindo Ah do uma Do uma Olha olha Tangerina O que que é isso Tangerina Uau laranja Vá Draco É isso daqui tá muito caro aqui no Brasil Joga lá meu Joga lá Aqui no Brasil é mais barato tangerina É Devolve Draco Tangerina é um real Não devolve Será que eu estou na lagoinha Será que eu estou em algum canto de deserto por aí pelo Mata Gal Ele quer comer Draco Por que que ele não devolve? Testa ai com o teu Calma eu vou pegar aqui o Choco Choco Aqui Meu Deus tem tanto pet que nem acha mais Vai Choco Ué Olha Ah é pra ele ficar mastigando paradinho Ah é pra ficar parado E daí como que pega? Como que pega? Carado hein Ah É só você clicar dele e te dar Veloz e furioso Uau Vamos apostar uma corrida? Bora Não Eu vou pegar um carro melhor Uau Vamos apostar corrida então Não Não É o infinito E além Ué quantos carros Ai me deixa entrar Uau Uau Comprei aqui Muscle car O que é isso? Muscle car Uh Ah É Eu tô presa Ai me deixa entrar Ai me deixa entrar Ai me deixa entrar Ai me deixa entrar Olha se me presa Socorro Vamos Muscle car São esses carros modelo antigo Assim ó Quadradão Das antigas É É Ah Agora eu entendi Ai Respeita Ei Qual que a gente vai comprar O primeiro Guardião Ou a Oxbox Hum Não sei Vamos ver o guardião Morri Sim Ai ai Calma Pega o guardião então Vamos ver como é que ele fica Então vamos lá 1 2 3 e Já Comprei Uau E olha Que bonito Nossa Ele é daquela lenda lá Como é que é? É o leão com cauda de escorpião É Ah É uma mandrágora Não é? É Eu lembro Que tem cauda de escorpião Eu conheci isso Oh Mel Hora de aventura Que mini mandrágora Oh não Você voltou covarde Vai Dá o fora daqui Minima antícora Tanto faz Não pedi sua ajuda Olha isso Olha isso Que o meu consegue fazer Mel Tcharam Ah Sosto Olha esse Já deu poção Já deu poção Outra parceira Lá vai o escorpião Vou dar também Ah eu também vou dar Corpidor Como que ele come meu Uau É um pet muito raro Ele merece essa poção Olha Ei Quando é que vocês vão criar asas personalizadas pros pets É porque não combina muito né Olha Ele é pequeno Que fofinho Podia ser vermelha né Podia era só mudar a cor né Ou de fogo Ou de fogo boa Alice Uau Não olha Ele ta balançando o rabinho Uau Rabinho Ele é fofinho Então vamos abrir as caixas de óxia agora Então vamos lá abrir as caixas Vamos Opa Nossa ele anda pulando Aqui Ah Tem o Metal Ox 1 em 10 Olha Deve ser o mais raro Uau O Lunar Ox E o Ox Que é o mais comum Então são 3 Ox 3 pets Vamos lá Vamos ver quem tem a melhor Vamos A mais Quem tem mais sorte Eu buguei Eu buguei Pessoal voltamos E cada um de nós tem 10 caixas aqui Uau Então vamos ver quem tem mais sorte Vamos Bora Cada um pega a sua Eu já peguei uma A primeira da sorte Será que tem uma animação? Talvez 1 2 3 e Já Uau Uau Olha Eu tenho Esse Uau Lunar Ox Lunar Ox Que massa Já conseguimos o segundo mais raro de primeira Uhum Olha Ué Ele tem uma florzinha na cabeça Que massa esse Muito bonito Vamos lá Vamos lá Para a próxima Vamos Vamos lá então O que é isso Detona Ah eu sou Tem um bichinho aí dentro Para Detona Sou diferenciado Para Detona Ele gosta de fortes emoções Para Pai Não Detona Para esta dança do bichinho Bora E se ele for o rei Olha o rei 1 2 3 e Já Abre a caixa Abre a caixa Ox Lunar Ox Cadê o meu? Cadê o seu? O meu bugou Calma eu vou abrir de novo Ele não te quis Detona Toma Ele não te quis Você balançou ele Como assim? Você balançou ele Detona Ele não te quer Eu tava certo Já Já Detona Já Detona Por isso Ele estava tímido Ele estava tímido Uau Metal Ox Detona o mais sortudo Hoje eu estou com sorte Olha Boizinhos Uau Ele podia ser de metal mesmo E refletir Igual os Os Dourados É É Vamos lá Oh Vamos Terceira caixa 1 2 3 E já E E ener sorte De novo, tá tudo Vai, um pra mim Sorte, 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 sorte Injustiça Tá de hack, tá de hack Hoje eu roubei a sorte da Mel e da Alice Não, cadê a minha sorte? Tô encostando o Uli Uma vida inteira de azar Sendo recompensado Estamos aqui agora como ninjas No topo dos telhados chineses Vamos, ninjas silenciosos Ninja das tortas Ninja da aldeia Então vamos lá Estou preparando a minha sorte aqui no telhado Vamos, vamos Temos que roubar sorte Um, dois, três e já Uhul Voando, dá uma sorte Ah, de novo Outro no narox Cadê o de metal? Ah não, gente Ah, eu acho que Eu sou tão sortudo Que eu não vou conseguir o mais comum Eu vou ter que trocar um muito raro Por um comum com você Estamos agora na quinta rodada Então vamos lá Um, dois, três e já Já Sorte, sorte, sorte Tá voando, tá voando Eu não consigo um oxe normal Não, detona Nossa, que pena Eu posso trocar com você Por um de metal Você quer? Você quer? Talvez, eu vou pensar Pera, roubar sorte do pai aqui Sexta caixa Um, dois, três e já Vamos, eu quero um de metal Só, 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 só Eu quero um de metal Eu não consigo um normal Não Para com isso, detona Para com isso Vamos lá Eu tenho que conseguir esse oxe de metal Olha só a minha lista Só falta os diamantes E o oxe de metal Ah, não O meu também Então vamos lá Ah, não Para mim só faltam os diamantes E o oxe normal Que é o mais difícil de conseguir Ah, me detona Vai lá Um, dois, três e já Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte Já, me detona Não, eu sou louco Eu tô louco Não Eu não tô louco Eu não tô louco Para com isso Passa a sorte Passa a sorte É a audição da sorte Para com isso Assalto da sorte Por quê? Por quê, detona? Por quê? Por quê? Ah, abriu sem querer Não, abriu sem querer Adiantado, saiu outro Eu não acredito Eu não acredito Você é um chato Abre, Alice Abre, Alice Abri um dog Não Não Eu não tô louco Vem fora com isso Deixa eu ver Quatro de metal E quatro lunar Meu Deus Dá pra fazer E você não conseguiu Nenhum de metal Não, já tá Não, nenhum Eu não acredito Já dá pra fazer Um neon, Alice De metal Eu não acredito Detona Comente aí embaixo E deixe seu like Se você quer Que a gente traga os neons Sim, é muito difícil Fazer pets neons É, muitas horas jogadas Então vamos lá Para uma das últimas caixas Eu vou escolher Uma que vai dar sorte Aqui pra vir um normal Ok, ok Essa? Essa Essa vai vir um normal agora Um, dois, três E já Sorte, sorte Sorte, sorte Normal, normal Tudo que você queria, Detona Agora sim Finalmente eu consegui O mais raro É você Ox normal Vamos lá Vamos aqui na última caixa Décima rodada Vamos ver quem terá sorte Na última Rodada da sorte Um, dois, três E já Sorte, sorte, sorte Sorte, sorte, sorte Consegui de novo Outro raro Não, Detona Isso não é raro Que justiça Ah não Só o Detona Conseguiu de metal Pra mim ele é muito raro Eu só consegui Dois desse Consegui quatro desses E quatro desses Eu consegui Um, dois, três Quatro, cinco Seis, sete Oito Uau Só dois Lunar Detona Você é muito sortuda Eu consegui sete Vocês é que tem sorte Conseguiram sete e oito Do mais raro Pessoal Como vocês puderam ver Hoje não foi nosso dia de sorte Né Alice Não Mas até agora Porque olha só o que nós ganhamos Uau Uau Olha isso Metal Ox Neon Uau E o Lunar Ox Neon E o mais raro de todos O Ox Comum Neon Cada um ganhou um boi neon O pessoal da Adopt Me Sempre nos dá essas coisas Né Alice Então muito obrigada aí Pessoal da Adopt Me Então eles A gente até falou No início do vídeo Que a gente iria tentar Trazer os neons E durante a gravação do vídeo Nós tivemos Essa surpresa É A gente saiu e entrou E tinha lá uma mensagem Que um admin do Adopt Me adicionou isso Eles sabem que o nosso canal Faz muito sucesso Aqui no Brasil E eles queriam que a gente Mostrar-se como que ficam eles neons Sim Olha só que bonitos É pra vocês decidirem qual você acha mais bonito E você pode ir fazendo Já sabendo É Você faz e sabe como que vai ficar É É Qual é o mais bonito Comenta aí Qual que é mais bonito É claro que é o comum Gente O mais bonito Ele também é o mais raro Né Detona É O mais raro De acordo com o Detona É o mais raro Vamos ver como é que eles ficam Aqui no escuro Aqui O brilho O mais raro